Bem-vindos! Este é o canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal e você faz parte deste mundo mágico, onde o amor é a centelha que ilumina a nossa caminhada. E juntos com vocês, hoje quero bem dizer o último mês do ano e nos prepararmos já para logo mais receber 2024. Mas antes, quero convidar você que ainda não está inscrito no canal a fazê-lo clicando em inscrever-se, acionando o sininho em todas, pois assim você ficará sabendo sempre quando novos vídeos forem para o ar. Também quero agradecer a todos aqueles que assistem o vídeo até o final e se puderem deixar um joinha e um comentário, eu ficarei ainda mais feliz. Então, sem mais delongas, vamos lá! Querido dezembro, chegamos ao seu mês, o último mês do ano de 2023, com corações cheios de gratidão e esperança. Este ano foi repleto de desafios e aprendizados e de momentos que moldaram nossas vidas de maneira que nunca poderíamos ter previsto. Agora, enquanto nos preparamos para dizer adeus a 2023, queremos abraçar você, dezembro, com os braços abertos, prontos para receber 2024 com entusiasmo e otimismo. Gratidão é a palavra que define este momento. Agradecemos por cada obstáculo que enfrentamos, pois eles nos ensinaram a ser mais fortes e resilientes. Agradecemos por cada sorriso compartilhado, por cada amor que nos envolveu e por cada lição que aprendemos. Este ano, aprendemos a valorizar as pequenas coisas da vida, como o abraço de um ente querido, o calor do sol em nossa pele e a beleza da simplicidade. Gratidão é a palavra que define este momento. Agradecemos também por cada lágrima que embaçou os nossos olhos, pois elas lavaram as nossas almas, nos ensinaram empatia e nos permitiram crescer ainda mais fortes. Agradecemos por cada tropeço, pois cada um deles nos ensinou a nos levantar, a persistir e abraçar a resiliência que reside em todos nós. Este ano, aprendemos que a vida não é apenas feita de momentos de alegria e sucesso, mas também de desafios e superações. Cada lágrima derramada foi uma expressão de nossas emoções. Cada tropeço foi um passo em direção à nossa evolução. Juntos, eles nos moldaram e nos prepararam para as maravilhosas oportunidades que 2024 nos reserva. Neste último mês do ano, queremos espalhar amor e bondade por onde passarmos. Queremos compartilhar momentos especiais com nossos entes queridos, celebrar as tradições que nos unem e lembrarmos de que, apesar das dificuldades, sempre há razões para sorrir. Dezembro é um mês de reflexão, de olharmos para trás e avaliarmos os nossos progressos e conquistas. Também é um momento de olharmos para a frente, para o novo ano que se aproxima. 2024 será cheio de promessas e possibilidades e estamos ansiosos para recebê-los de braços abertos. A medida que nos despedimos de 2023, levamos conosco as lições que aprendemos, os momentos que nos fizeram crescer e a gratidão em nossos corações. Que dezembro seja um mês de união, reflexão e preparação para o novo ano que se inicia. Que 2024 nos traga saúde, felicidade, sucesso e muitas oportunidades para fazermos a diferença em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Dezembro, estamos prontos para celebrar contigo e receber 2024 com gratidão e receptividade. Que este último mês do ano seja repleto de amor, alegria e esperança para todos nós. Com carinho, todos nós aqui do canal, família Cristal Soluê Estrelas, estamos com o coração imensamente gratos. Até amanhã em um novo vídeo.